Fogo, mano taca, fogo, tira a catraca do bolsão e joga corpo O Natal vai pegar, paga, o Natal vai pegar, paga Tira a borboleta do bolsão e joga corpo Mano taca, fogo, ela sempre é junto e toca Ela tem uma iniciativa, vê a merda em frente e lenta desculpa pra botar traga É assim como a vida da cidade, com barba para rachos, com fico groque É uma prefeitura, um favor, é